É penalti a favor do time dos cronistas esportivos de Brasília Edu Carvalho, o artilheiro do time, se prepara para a cobrança Ele já marcou um pênalti há dois anos atrás, ele marcou um gol E agora pode marcar o seu segundo autorizado Partiu para a cobrança, atirou, bateu Defendeu o goleiro, Edu Carvalho recebeu o balizão Tira o goleiro Tira o goleiro dos dirigentes dos clubes de Brasília Edu Carvalho bateu mal, o goleiro defendeu Na sobra chutou para fora Ele está reclamando o que? Está reclamando, está pedindo escanteio Além de perder o pênalti, pegou a bola Está ali reclamando, confusão na área O árbitro está marcando escanteio para o time dos cronistas